Atenção você que está à procura de emprego, de uma vaga de emprego, a Dai Oliveira chega agora trazendo as vagas disponíveis para esta quarta-feira na Casa do Trabalhador. Dai, bom dia e quais são as vagas para hoje? Oi Ana, bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro, a Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas oferta 127 oportunidades de emprego aos Três Lagoenses. Entre os postos de trabalho com maior quantidade de vagas, há para ajudante de carvoaria 20 oportunidades, 6 oportunidades para ajudante de obras, 40 oportunidades para motorista carreteiro, também 22 oportunidades para viveirista florestal. Além dessas vagas, tem oportunidade também para quem quer trabalhar como vendedor de comércio varejista, tratorista agrícola, 3 vagas para este posto de trabalho, servente de serviços gerais em conservação de vias permanentes, promotor de vendas pedreiro, operador de retroescavadeira, operador de pá carregadeira, operador de movimentação e armazenamento de carga, também operador de máquinas fixas em geral, operador de empilhadeira, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, líder de manutenção mecânica, instalador hidráulico estoquista, carpinteiro, auxiliar de linha de produção, armador de estrutura de concretos, apontador de obras e também vagas para ajudante de obras. Essas são as oportunidades desta quarta-feira, lembrando que o atendimento é das 7 até as 5 horas da tarde, sem o intervalo para o almoço. Este ano permanece a necessidade do agendamento prévio, até porque a pessoa não fica na fila muito tempo esperando e é atendida de acordo com a direção da Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas no horário que realmente ela solicitar. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.